Eu tô aqui e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do lado Bora na cachorra, Nerey! É Tati Pinker! Aham, aham! Parece que parei no tempo Quando se foi Só ficou aqui em mim Lembrança de nós dois Me sinto tão só Mas é que algo ao meu redor Me faz lembrar você Eu sei que já tô bebendo e tô falando demais Mando mensagem no zap e você visualiza e nada faz Eita peito dói demais Pode passar os dias mas você vai dar valor Mas afinal de contas se eu errei você também errou Ao contrário que você só me pisou Eu tô aqui e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do lado Eu bebo e continuo apaixonada Eu bebo e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do lado É Tati Pinker! 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 Eu bebo e continuo apaixonada Eu bebo e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada Lembrando do amor em nosso quarto Com o velho barreiro aqui do lado Eu bebo e continuo apaixonado Eu bebo e continuo apaixonada Sofrendo igual cachorra enjeitada